Meu povo bonito, meu povo fortex, exatamente, meus amores, aqui do canal Cléo Fofoqueira, eu que não gosto de fofoca. Gente, e eu andando aí, né, pela noitada, me deparo ali com Graciela Lacerda, com a Carla Pérez. Eu fiquei horrorizada com o texto que ela colocou. Gente, é pra acabar os piquins do Goiás. O quê? O que eu falei demais, gente? Mentira, eu falei nada demais. Eu falei só com ela que eu queria ser a garota de Utiã, mas na época eu não tinha idade. Eu chamei ela de velha? Gente, eu nem notei quantos anos ela tem. E eu? Meu Deus do céu, o que eu fiz demais, Cléo Laiola? Me responde agora, gente. Será que vão pensar mal de mim com aquele textão que eu escrevi com a Carla Pérez, que eu chamei ela de velha? Ridícula. Cléo Laiola, Cléo Laiola. Segure a sua língua na boca. Invejosa. Gente, bora ler bem o textinho que a Graciela Lacerda colocou hoje, porque passou a tarde com o chante. Você disse, cuida, hein, Carla Pérez. Cuidado, vigia, meu jovem. Cuidado. E ela chamou a Carla Pérez de velha. Pelo amor de Deus. Que falta de respeito, né? Como é que alguém vai ser xícre dessa forma? Mentira, eu não chamei ela de velha. Então vem que mamãe já está a caminho, tá? Quando mamãe chegar aqui, tá bom? No Nordeste, sua terra. Você vai ver o que vai acontecer. Eu já falei pra ela arrumar os advogados pra te processar, tá? Tô de saco cheio de você, Carla. Você vive vigiando, você faz seguição, tá bom? Eu vou na delegacia dar uma queixa. Gente, eu não falei nada demais com a Carla Pérez. Parece que ela pôs vós tóxicos no rosto também, né? A Carla Pérez tá assim um pouco, sei lá. O que que eu disse? Gente, pelo amor de Deus. É pra acabar os piquinhos de noais. A pessoa com noção, né? Porque eu nem sei o que é uma pessoa sem noção. Pelo amor de Deus. Graciela Serda agora enfiou mais uma vez o pé na jaca. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cláudio Loyola. Autêntica e Fortex. Já peço pra vocês se inscreverem nesse canal agora, exatamente. E ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. Não esquece aí, galera, de deixar aquele super like. Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor. E vai lacrando. Gente, eu vou colocar outro canal aqui embaixo, tá? Que é o meu canal. Cristão Também Erra. Acho que é isso mais ou menos. Cristão Tu Também Pode Errar. Alguma coisa assim. Falando algumas coisas sobre religião e política. É um canal bem diferenciado daqui, que você vai gostar bastante. Colocando ali ministrações de alguns pastores. Também de macumbeiros, entendeu? O amor macumbeiro. O povo bonito, né? O povo elegante, fortex. Na realidade, macumba, vocês sabem que é árvore, né? Quem não gosta dos filhos da árvore, né? É melhor eu tomar meus remédios. Chegou essa hora. Já estou meio estranha. Gente, bora aqui dar uma debochada e sorrir. Porque a gente já vive pouco, né? E às vezes vive mal. Morre às vezes mal, não é verdade? Morre às vezes e às vezes a gente leva um dia também mal. Eu mudei muito as minhas atitudes em relação a levar a vida com mais deboche e humor. Porque eu tenho certeza que eu vou viver mais. Então, você quer um conselho? Conselho não é bom a gente dar, se fosse bom a gente vendia? Veja vídeos de humor, sorria. Fica aí paralisada, não. Porque o que muita gente quer, infelizmente, é ver o seu mal. Fique bem com você próprio. Porque eu tenho certeza que você vai ser mais feliz. Fique bem. Se levante. E eu acredito que tudo que Deus tem pra sua vida, Ele vai realizar porque Ele é Deus. Gente, mas vamos lá. Graciela Cerda, que passou a tarde com Carla Pérez. Gente do céu! Carla Pérez, que morenão é aquele. O Xande, meu Deus do céu. Que homem enorme! Gente, quando eu olhei pra ele, assim, ó. Ele grandão. E eu olhei pra baixo e eu vi humor. Gente do céu! Minha cabeça rodou, assim. Cara, ele grande e humor pequeno. Eu falei, gente, que exclui mal, né? Que Carla Pérez sortuda. Olhei assim pra cima. Aquele morenão, sabendo rebolar. Gente, que é toda arrepiada. Ai, que dia maravilhoso esse, sabe? Com o Xande. Que lindo. Maravilhoso. Delícia. Vem pra Goiás, hein? Mas, enfim. Enfim, eu disse pra ela, sim, que eu queria ser a morena do Tcham. Mas, na época, eu não tinha idade. Eu menti. Eu assumo, porque eu sabia que Cláudia olhei lá no Instagram. Eu menti, sim. Porque, na realidade, gente, vocês acham que eu sou mais velha do que a Carla Pérez? Será que estão pensando isso de mim? E agora, passar por cima de Carla Pérez, mostrar que eu sou mais bonita, que eu sou mais jovem. Entendeu? Mesmo ela tendo já filhos, sendo plástica, eu sou mais linda. Eu disse, o quê? Eu disse, olha, eu também queria ser a morena do Tcham. Só que, na época, além de eu não saber dançar, que até hoje eu não sei, sou toda durona. Eu queria realmente fazer muitas coisas, mas a idade não deixou, porque eu era muito novinha. Ou será que ela já tinha passado da idade para entrar no Tcham? Fiquei confusa agora com essas declarações de Graciela Lacerda. O que vocês acham, meu povo? O que ela disse que dizia com isso? Ela chamou a Carla Pérez de velha e ela de nova demais, que ela não tinha idade. Ela quis, de alguma forma, alfinetar a Carla Pérez, que tratou ela bem, mas a gente não viu nenhum vídeo, né? Só uma foto juntas. Tirei foto com algum famoso! Acabou! Gaby Martins! Aqui, ó, você tá cancelada por causa de amor. Porque antes eu tirava foto com você, arrumei outra loira. Gente do céu, outra loira? Vai dar problema. O amor vai olhar pra loira também, porque ele gosta de loira. Afinal de contas, a primeira estrada dele foi Loura Azilu. E até hoje ele fala dela, meu pai do céu, que horror que eu fui arrumar na minha vida, gente do céu. Carla Pérez, pega as suas roupinhas, eu vou hoje pra Salvador, que aqui não é o seu lugar, tá bom? Aqui quem manda sou eu. Gente, que homem bonito! Quando eu olhei, cara do céu, aquele homem deste tamanho, eu disse, gente, isso é um pocedônio, isso é um deus grego, que maravilha. Aí, de repente, ele me chama. Grazi! Eu olhei pra trás, falei, nossa! Oi, amor, tudo bem? Eu falei, meu pai do céu, parece que ele diminuiu. Perto aqui de Xande. Ai, eu amei o Xande, ele é lindo, né? Será que não finta um clima entre a gente? A Carla Pérez já tá meio idosa, não é verdade? Eu mais jovem, mais bonita, posso aprender a dançar também. Sacudir, meu amor, e vai que finta o clima, né? É, eu vou ficar bem joelho nele. Bagaceira, meu Deus! O treino é brincadeira, não. Se eu fosse a Carla Pérez, você ficava de olho, ó. Bem arregalado, minha filha. Porque as mulheres não confiam em mim, de jeito nenhum. Não sei por quê, só porque eu sou mais nova do que elas e mais bonita, só isso. Aí ficou esse medo todo de perder os maridos. Justo comigo, que nunca me envolvi com um homem casado? Que loucura essas mulheres têm de mim? É inveja porque eu sou a mais linda, vocês não acham? Xande, maravilhoso. Essa Carla Pérez tá muito velha pra você. Lindo ele. Tchau, tchau, tchau.